Apareceram, Bolonense e Benfica empataram o igual. Os encarnados marcaram através de Mantorras aos 52 minutos. O Angolan só teve de empurrar a bola para o fundo da baliza, respondendo deste modo a um cruzamento de Simão Sabrosa para a grande área. Tony, apesar de levar o empate... Ed Nielsen encontrou Simão. Simão encontrou Mantorras para o primeiro do Benfica. Pediu-se fora de jogo. Mas a festa foi do Angolan.